Música Durante a fiscalização do combate ao tráfico de drogas de máximas semelhais, o policiamento rodoviário por meio das equipes TOR da 2ª CIA de Presidente Prudente realizou a abordagem a um veículo Scania de cor branca tracionando um semi-reboque oriundos do MS. O veículo transportava soja. Diante do nervosismo apresentado pelo condutor, ao vistoriar o compartimento de carga, foi localizado grande quantidade de maconha omiseado entre a soja. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. E aí E aí E aí E aí